Fala rapaziada, to muito, muito feliz, finalmente teremos um SES Mobile Estarei mostrando pra vocês aqui o trailer oficial que saiu agora a pouco Hoje dia 3 de junho, esse vídeo vai ser postado dia 4 Manos, vocês lembram daquele SES Go Mobile que eu fiz alguns vídeos falando sobre isso há 3 meses atrás? Então, naquela época já dava pra ver que o jogo era muito bom, que o jogo tinha um futuro Que era questão de tempo pro jogo estourar O acesso pro jogo naquela época era muito limitado Você tinha que acessar em determinado horário, usando um VPN Era uma parada meio difícil E assim, não era nada oficial até então O jogo não tinha nome, basicamente Não tinha site, só tinha um download lá Era tudo meio bizonho, vocês lembram o e-mail lá da empresa, era um e-mail nada a ver Enfim, tanto que em pouco tempo o jogo ficou off Muita gente especulou que era da Perfect World Tem parceira com a Steam, que talvez o jogo realmente fosse oficial da Valve Descobrimos que não, mas agora o jogo voltou Voltou com um novo nome, voltou com um site Não leva o nome de SES Go Mobile Mas não tem como falar que não é um SES Go Mobile, rapaziada E ele tá muito bem feito, esse tipo de vídeo é importante Eu odeio aquela rapaziada que critica Free Fire por nada Fala um monte de besteira Mano, você não gosta, você não joga Mas eu sei da importância dos jogos mobile pro Brasil O Brasil, a maioria das pessoas não tem condições de ter um computador Pra, tá ligado? Jogar um SESinho, jogar algum outro jogo Mesmo que mais leve Por isso que o Free Fire fez tanto sucesso Ele é um jogo acessível, roda até em celulares mais simples Então por isso que eu entendo a importância desse jogo, rapaziada Pô, eu tenho vários inscritos que comentam que não tem PC E que não tem condição de jogar CS Mas gostam do vídeo e ó Vou mostrar pra vocês agora E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s do Doppler Pra 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Baioneta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais Para usuários do cupom Cachorro 1337 Ou cupom DOG no Insane Formulário já tá na descrição Então use o cupom Cachorro 1337 e já aprende o formulário Você tem problemas com o FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Baioneta Doppler e de uma Baioneta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora The Origin Mission Esse é o jogo Sight Cara, que bizarro, mano Eu vou mostrar o trailer pra vocês E vocês vão ficar loucos The Origin Mission Official Trailer Então vamos reagir Sem pausas Que piada velha Depois a gente faz uma análise Tô ansioso, mano A produção aí mandou O Filipão mandou Ele já viu Eu não vi É God, Filipão Fala a verdade Irmão, não acreditei Júlio pra você Não acreditei Eu tô ansioso Tá bom, tá bom Eu não vou aguentar mais Vamos lá, galera Primeira reação aqui Partiu Oh my God Já deu pra ver a Miranxzinha, mano São mapas do CES Meu pai amado Olha C4 Mano Olha essa Dust Meu pai Skin de agente Meu Deus M9 Crimson Web Meu Deus Mano Não é possível Eu quero jogar esse bagulho agora Eu quero jogar agora Esse negócio Vamos assistir mais uma vez Olha isso Analisando agora Olha essa Miranxz Rapaziada É a Miranxz Tá ligado Só que agora é a Miranxz deles É a Miranxz deles Não é a cópia da do CES É em questão de texturas O formato é Mas isso é permitido Acredito eu Que não pode copiar as texturas E mano Tá perfeito A estrutura é igual Cabecinha Jungle Tetris Caixa de fogo Tio Ah meu pai Calma aí Vamos com calma Olha a base Olha a base Base CT Galinha tá um pouco grande Mas tá ok É ângulo Aí ó Dust Parte do fundo Ali mano Mesma coisa Estruturalmente a Dust Texturas alteradas Tio Miranxzinha Ali mano Esse mapa acho que também existe no CES Cara Pelo menos parece o mapa do modo Corrida Armada Não vou lembrar o nome Alzheimer é hoje um problema Mas olha esse meio Mano Olha esse meio Tio Que que é isso Não sei Depois vamos analisar as skins Que isso mano Não dá pra acreditar nisso não Rapaziada Olha essa Dust Tio Olha essa região do meio Pai Esquece Mano Isso é muito bom Vocês não tem ideia Esse jogo sendo lançado no Brasil de forma oficial Vai estourar o CS de uma maneira Não só o CS Esse como também o CS Go mesmo Tá ligado Vai ajudar Por exemplo Eu que sou produtor de conteúdo Isso aqui vai ser muito bom Porque não tem condição de jogar CS Segundo PC Mano Vai poder Tá ligado Sentir o gosto do jogo Isso é muito God Rapaziada Olha isso Olha essa C4 Plantada na Mirage Bebeu O bagulho tá perfeito Mano Rotei até que sem querer o bagulho Tá perfeito Dustzinha Meio Mano Vamos ver as skins Calma aí Na calma Na calma Na calma Na calma Na calma Dosada Aqui ó Faqueado o CS Só é importante dizer Que as facas do CS Não são do CS São facas que já existem Na vida real Tá ligado Bem como as armas do CS Então assim Aí não tem Autoria da Valve não Uhul Deagle Ó a P90 God viu God mesmo AWP É uma Dragon Lore É uma espécie de Dragon Lore Não tem como falar aqui não Eu prefiro a Dragon Lore do CS Go Pra deixar bem claro Tá bom Ó ó ó Butterfly Carambit Mano M9 Crimson Web 2 Meu pai amado E mano Aparentemente tem float Tem um numerozinho ali 0.532 Ela tá desgastada Só que aqui eu vou falar Crimson Web é uma skin do CS Go Não sei se a Valve tem os direitos autorais Né As vezes Enfim é do criador Mas da hora Tem float Mano Tem float Ó a luva Ó a luveta Olha a caixa sendo aberta papai Carambit De ouro É inferno Mano Do céu Que lindo cara Região do Xuxa Tio Igualzinho a carroço Mano Isso é Espetacular papai Isso é Espetacular É isso que eu tenho pra falar É isso que eu tenho pra falar É isso que eu tenho pra fazer Bater palmas Meu Deus do céu Só mais uma vez Assistindo o trailer Olha aqui sem pausar Vai só mais uma vez Porque é muito bom Agora que chato Show God demais God demais God demais God demais Jogabilidade parece que tá boa Se bem que eu não sou um especialista de jogos mobile pra falar né Mas parece que tá bem God mano Meu Vou falar o que? Não tem nem o que falar Rapaziada aqui no site tem a informação O Beto na Tailândia já está liberado Mas dá pra jogar aqui no Brasil Através né De VPN Mas assim De verdade Pelo sucesso que esse jogo tá fazendo E ele tá fazendo muito mais sucesso aqui no Brasil É questão de semanas Pra tá De forma oficial né Disponível no Brasil Por enquanto só a Google Play Mas em breve eles já disseram que terá pra iOS né E é o meu caso Eu tenho iPhone Mas eu vou falar a real guys Caso vocês queiram Mas vocês tem que querer muito Assim Muito, muito, muito Por isso que você tem que explodir esse vídeo de like Eu compro um celular só pra gravar essa parada Eu dou o meu jeito Não tem problema Mas eu tô muito animado Eu tô muito, muito animado Eu vou deixar o site aqui na descrição Tem aqui também redes sociais Tem canal no YouTube Canal no YouTube dele Está com quase 4 mil inscritos já Se você for ver os comentários aqui do vídeo Tá aqui ó Mano Acho que o país mais empolgado com esse jogo É o Brasil Realmente Não tem como O outro ali ó Vem pro Brasil Só tem mais de comentários É A gente só tem um Ó 90% dos comentários é tudo brasileiro Tudo português Guys Eu não tô acreditando Mano Tem umas fotos aqui No site também Ó Olha isso daqui Olha isso daqui Olha isso daqui Olha que bacana Ó o inventário ali no fundo O item com float Os modos de jogo Cara É bizarro Mano É bizarro É bizarro demais Tem aqui um jeito também De você ganhar alguns benefícios Convidando amigos Anunciou esses dias No mundo no spray Olha que bonito Firmeza Jogando de alpe agora Estruturalmente é inferno Perfeita Cara Linda Maravilhosa Isso tá muito bom Vamos ver se ele ganha esse round 2x1 Ui Que bala da porra Que bala papai Que bala Eu tô muito animado Rapaziada Eu não vou nem mais ver muito vídeo Pra não pegar spoiler Que eu quero Tá ligado Senti o gostinho do game Como? Ó Créditos aí ao brasileiro Vou até me inscrever no canal do cara E dar um like Mito Joga muito Guys É isso Deixem muito 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 Like Eu dou meu jeito de fazer essa parada Mano E eu não tô Crendo que isso aconteceu É aquilo O jogo Ele foi lançado Uma primeira vez De forma Não correta Tinha muita coisa Que era 100% Da Valve Você tem que entender Uma coisa é você fazer um mapa Com a mesma estrutura da Mirage Outra coisa é você fazer um mapa Com a textura Com os gráficos da Mirage Tá ligado? Com aquilo que foi criado pela Valve Dessa maneira Não Então assim Tem site Pelo que eu entendi Tinha o jogo Não tava da maneira correta Não tava licenciado Uma empresa grande Foi lá Contratou Lançou Agora tem site Tem tudo É isso Amém Gravei esse vídeo rapidinho pra vocês Não podia deixar de postar hoje Se você é novo Se inscreva no canal E se você gosta de CS Mano Só lembrando Que eu tô fazendo sorteio De não uma Mas sim Cinco M9s Doppler Essa faquinha aí Só pra vocês terem noção Rapaziada Ó M9 Doppler Pode colocar aí Que você vai ver Que eu não tô mentindo Essa faquinha Infector New Tá problemático Que eu pensei Mano Cê é louco A partir de R$3.300 Eu estou sorteando Cinco Pra usuários do cupom DOG Lá no CSGO.net O CSGO.net Pra quem não sabe Ele é o melhor site Pra você abrir caixas E ganhar skins Então você entra aqui No CSGO.net E na hora de colocar saldo Você utiliza o cupom DOG Tudo maiúsculo Dá 40% de bônus Você pode apostar por PIX Se você faz um PIX Por exemplo De R$100 Com o meu cupom Você ganha R$140 R$200 R$180 E vale também Pra valores menores Utiliza o cupom DOG Preencha o formulário Que tá na descrição Da forma correta Pra você participar Do sorteio de 5 M9s São 5 M9s Pra 5 pessoas diferentes Certo? Tamo junto Valeu Aqui no canal O nosso é o 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Eu sei que eu tinha um conteúdo De qualidade Relacionado ao CSGO Esse é o canal perfeito Pra você Então se inscreva Ativa o sininho Passa aqui todos os dias Às 14h e 19h Pra não perder nenhum vídeo Tô muito feliz Muito elétrico E é isso aí Até o próximo De um canal Com o chão 337 Fá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí